Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanhe o blog da Cidadania, que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde senhoras e senhores, hoje é 21 de julho de 2023, são 18 horas e uma notícia preocupante vem à tona neste final do mês de julho. Há perspectiva de que os bolsonaristas estejam preparando um ataque ao 7 de setembro em Brasília e as forças armadas estão bastante preocupadas. Antes de entrar no assunto, vale colocar como exemplo matéria do jornal Valor Econômico, publicada hoje, mais especificamente às 16 horas e 19 minutos deste 21 de julho, e que diz que, condenado por bomba no aeroporto de Brasília, detalha ação de grupo de militares extremistas. Vocês devem lembrar do Alain Diego Rodrigues, o homem-bomba que tentou explodir o aeroporto de Brasília após a vitória de Lula, em protesto contra a vitória eleitoral de Lula. Esse Alain Diego disse, em depoimento à polícia civil, que o grupo Boinas Vermelhas era formado por militares da reserva, que andavam armados e cobravam por serviços. Mercenários, disse ele, e mapearam todo o esquema de segurança de autoridades e de prédios públicos, para que fosse possível cometer o atentado. Então, só por aí, já dá para você ter uma ideia do que é que pode estar preocupando tanto as autoridades e, inclusive, as forças armadas. Segundo matéria do jornal O Globo, movimentação de radicais sobre 7 de setembro causa apreensão nas forças armadas. O desfile de 7 de setembro passou a ser mais um foco de atenção nas forças armadas, a preocupação na cúpula das forças de que radicais busquem tumultuar o evento, e até coisa pior. O motivo são as diversas mensagens publicadas por apoiadores de Jair Bolsonaro nas redes sociais das forças, sinalizando que farão protestos durante o desfile. Desde que Lula tomou posse como presidente e o golpe de estado não se consumou como os radicais queriam, as redes sociais das forças armadas passaram a receber um grande número de postagens de pessoas de extrema direita com críticas. Sobre o 7 de setembro tem gerado alerta nas forças armadas o número de mensagens em suas redes nas quais pessoas afirmam que levarão melancias para o desfile. A menção sobre a fruta é usada de maneira pejorativa para se referir a membros das forças armadas que seriam verdes por fora e vermelhos por dentro, ou seja, vestiriam a farda, mas seriam comunistas. Nos anos do governo Bolsonaro, o 7 de setembro sempre foi data de grande tensão institucional devido às ameaças golpistas que o próprio Bolsonaro fazia. Foram recorrentes os ataques dele ao judiciário, a ministros como Alexandre de Moraes, em declarações para multidões, além da tentativa do então presidente de capturar a data de independência do Brasil para si e os seus. Será preciso agir enquanto é tempo, porque como você viu no caso dos mercenários contratados pelos articuladores de 8 de janeiro, essa gente é capaz de qualquer coisa. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção, estaremos de volta neste sábado às 8 horas da manhã com o Primeiras Notícias. Um abraço para todo mundo.